Coração chamando Alô comunidade, alô Brasilândia, a rosa de ouro canta, os rituais de cura Alô nação azul e rosa, canta, canta, canta rosa Vem celebrar, refesca no terreiro, tem identidade meu, maduque curandeiro Saudade de te abraçar, rosas, a mais linda flor no gesto de amor Vem celebrar, refesca no terreiro, tem identidade meu, maduque curandeiro Saudade de te abraçar, rosas, a mais linda flor no gesto de amor Abenção meu velho, abenção meu velho, meu velho valor ae No seu chachará a cura, na palha o seu poder Visto azul e rosa, evoco os ancestrais Peço proteção, por meções rituais Gouro do tambor, coração chamando Água do rio, purificação É fogo que o tempo não apaga A tapa que filma o conto, rezadeira vence a alma A tapa que filma o conto, rezadeira vence a alma A tapa que filma o conto, rezadeira vence a alma A tapa que filma o conto, rezadeira vence a alma Deixa girar, o corpo de Aruanda Amém, pro santo louvar Venta rozeira, deixa a fé te guiar A patua luz acendo, bela pra saudar Dobro joelhos e me curro para o Pai O Pai me dando as faces e caminhos Em suas mãos, entregue o meu destino Deus onipotente, onipresente, salvador Faço minhas preces ao Senhor Que a ciência seja a ponte do saber A medicina, a esperança pra salvar O povo canta em oração O povo canta em oração A alma e o brilho no olhar Entenda que o samba também Tem um dom de curar Vem celebrar É festa no terreiro Tem identidade, meu paduque, curadeiro Saudade de te abraçar Rosas, a mais linda flor No gesto de amor Tem celebra É festa no terreiro Tem identidade, meu paduque, curadeiro Saudade de te abraçar Rosas, a mais linda flor No gesto de amor A benção, meu velho A benção, meu velho Meu velho, baluarei No céu se achará a cura Na palha do seu poder Visto a sua igorja Os óculos ancestrais Peço proteção Que rir, meu caravaleiro Começam de rituais A benção, meu velho Corro do camão Coração chamar Água do rio Purificação É fogo que o tempo não apaga Atabalhe, vir no povo Pesadeira, desde a alma Vamos lá, minha polícia de carnaval Vir no povo Pesadeira, desde a alma Pois a paz é É magia da floresta Deixa girar O povo de Aruanda Amém Pro santo louvar Canta a roseira Deixa a férdia Canta a roseira Sua paz é É magia da floresta Deixa girar O povo de Aruanda Amém Pro santo louvar Canta a roseira Deixa a férdia Apago a luz Apago a luz Acendo dela pra saudar Boto os joelhos E me empurro Para o pai Para o meu pai Vai de perto As faces e caminhos Em suas mãos Entrego o meu destino Oh meu velho da porta Deus onipotente Onipresente Salvador Faço minhas preces Ao Senhor E a ciência Que eu já conto Obrigado a todos Os profissionais A minha saúde A minha esperança Pra salvar O povo Canta a minha oração A arma E o brilho Doar Entenda que o samba Também Tem o dor de curar Tem celebra É festa no terreno Tem intensidade Não há tudo E curandeiro Saudade De te abraçar Oh meu velho Apagina a luz No gesto do dia Tem celebra É festa no terreno Tem intensidade Não há tudo E curandeiro Saudade Saudade E te abra Rosa Rosa Amagina a luz O gesto de amor O samba também Tem o dom de curar Ouro do amor Esse é o nosso ritual Esse é o samba O que é o samba É festa no terreno O samba também É festa no terreno O samba também É festa no terreno É festa no terreno Obrigado.